Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a confirmação daquele roteiro de Star Wars Episódio 9 do Colin Trevorrow, que havia sido vazado há algum tempo atrás e agora o próprio roteirista confirma que realmente aquela seria a trama do filme. Ele acabou divulgando no seu Twitter inclusive algumas artes conceituais incríveis que mostram que o filme seria muito mais sombrio e muito mais pé no chão do que foi esse filme do J.J. Abrams. Convira o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai curtir essa trama. Ah, então quer dizer que está no ar mais um nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Star Wars Episódio 9 ainda está dando o que falar galera, e agora foi a vez do ex-roteirista Colin Trevorrow. Ele acabou no Twitter se manifestando, divulgando que realmente a sua versão do roteiro era muito próxima daqueles vazamentos que aconteceram no Reddit há algum tempo atrás. O que mostrava o primeiro ponto desse roteiro é que ele seria realmente uma continuação direta de Os Últimos Jedis, lá do Rian Johnson, que na minha opinião também foi um filme muito ruim, só que eu não vou entrar de novo nesse assunto porque eu já fiz vários vídeos falando a respeito. A única coisa que eu lembro de Os Últimos Jedi é o Luke Skywalker tomando leite na teta de foca. Mas voltando agora aqui para esse roteiro do Colin Trevorrow. Na visão do roteirista, o vilão principal do filme não seria o Imperador Palpatine, nós não teríamos o retorno do Imperador. E o vilão seria um ser grotesco, que inclusive algumas imagens foram divulgadas. E esse vilão grotesco seria o responsável por conduzir os caminhos de Kylo Ren no lado sombrio. Inclusive esse vilão também havia treinado o Imperador Palpatine. Ele se chama Thor Valum e o visual dele é este aqui. Vejam que realmente o visual do personagem seria muito sombrio. Ele está em cima da cabeça de um bebê gigante, galera. E o filme daria muito mais foco na Primeira Ordem. A Primeira Ordem realmente se tornaria o novo Império nessa versão. Personagens como a Rose e o Finn teriam muito mais importância nessa trama. Uma sequência muito legal também foi confirmada é que o vilão Kylo Ren teria um encontro com o Darth Vader. Assim como o Luke encontrou o Darth Vader numa espécie de pesadelo em O Império Contra-Ataca, o Kylo Ren também teria um encontro com o Vader nessa nova versão do filme que não seria Ascensão Skywalker. E o título do filme seria Star Wars Duel of Fate ou Star Wars O Duelo dos Destinos, que é um tema muito usado na trilogia Prequels, que deu origem ao vilão Darth Vader. Outra revelação importante desse roteiro é que Kylo Ren seria o grande responsável por matar os pais da Rey. Luke Skywalker também teria uma participação muito maior nessa versão do roteiro, que inclusive o fantasma de Luke Skywalker iria completar o treinamento da Rey, a transformando numa verdadeira Jedi. E nesta arte conceitual nós temos a Rey trajando um uniforme Jedi muito parecido com o que foi usado pelo Luke em o episódio 6, O Retorno de Jedi. E esse roteiro também ia fugir um pouco daquela guerra Jedi vs Sith. A Rey não ia se encaixar em nenhum dos lados. Nem Jedi e nem Sith. Ela iria seguir o seu próprio caminho, inclusive forjar um novo Sabre de Luz a partir do Sabre de Luke Skywalker. E seria uma mescla do Sabre do Luke e o bastão que ela utiliza nessa nova trilogia. Enquanto Kylo Ren seguiria os passos do seu avô Darth Vader e iria forjar uma nova armadura. Uma nova máscara, inclusive, utilizando o Metal Beskar. Aquele metal clássico mandaloriano que está sendo explorado agora na série The Mandalorian. E a conclusão seria realmente o duelo dos destinos, onde teríamos a Rey enfrentando o Kylo Ren em uma luta épica que teria inclusive a participação dos fantasmas de Luke Skywalker, Yoda e Obi-Wan Kenobi tentando salvar o Kylo Ren. Só que Kylo Ren levou tão a sério essa história de Sith que ele não teria mais volta e a Rey seria obrigada a eliminá-lo no final. Nessa versão, o General Hux seria o Chanceler Hux e ele teria também uma cena épica de sacrifício no final do filme. E nessas artes conceituais aqui nós temos imagens muito interessantes dessa versão do roteiro. Temos aqui uma referência clássica da Leia Skywalker com o BB-8, fazendo uma referência da cena onde ela coloca os planos da Estrela da Morte no R2-D2, lá em Uma Nova Esperança. Olha que imagem bonita, galera! E nessa cena nós temos o encontro dos droides mais carismáticos da franquia, o R2 e o Triple O, numa cena pós-batalha que mostra o R2 um pouco destruído. Mas o roteirista Colin Trevorrow se manifestou informando de que essa cena seria apenas um machucado ali no R2 e que ele não sofreria maiores danos. É lógico que ninguém teria coragem de matar e acabar aí com nenhum dos droides. E aí, galera, o que vocês acharam dessa versão do roteiro? Será que ficaria melhor do que foi apresentado em Ascensão Skywalker? Eu sinceramente acredito que sim, porque Ascensão Skywalker foi uma tentativa de correção de rota e nós tivemos muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Foi aquele fuzilamento de Star Wars, de fanservice o tempo todo, que acabou tornando o filme praticamente uma caricatura de si mesmo. Por enquanto é isso, galera. Fiquem ligados nos próximos vídeos, confira sua inscrição aqui no canal, recomende o canal também para os seus amigos, para os seus familiares e venha fazer parte aqui da família Nerdfusão. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima, galera!